É, Camilo aqui do... Obrigado aí pelo superchat, Alan, Mauro e André, pra mim o Gabriel já deu, cria muitos problemas, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Pra mim, Fabrício e Bruno, capitão. É, cara, assim, não dá pra descartar a hipótese do Gabriel criar problema no vestiário do Flamengo, né, Mauro? Se caso siga na reserva, né? Porque a gente fala assim, ah, tem que ver como é que o Gabriel vai voltar, tem que ver como é que o Pedro vai voltar também, né? Se o Pedro voltar voando, o Gabriel joga como? Quer dizer, dá pra jogar, mas nesse 4-3-3 fica mais difícil, né? É, cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu acho que, assim, o entendimento é, você parte do princípio de que o Gabriel hoje seria a reserva. Ele vai ter que treinar bem e jogar bem pra ganhar a posição. Mas a priori ele seria a reserva. E o Pedro fez 33 gols na temporada passada, mesmo com períodos bem fraquinhos, do ponto de vista técnico, né? Até sem jogar, né? Teve um momento que ele foi titular. Isso, e outra coisa, né? Aí jogava poucos minutos ou não entrava, como no jogo da confusão que ele não quis aquecer, né? E acabou sendo agredido lá absurdamente pelo Pablo Fernandes, do Auxiliar do Sampaoli, preparador físico. Mas o Pedro conseguiu uma marca importante e ele nem era um batedor de pênalti, bateu um pênalti ou outro na ausência do Gabriel. Então, mesmo mal, assim, tecnicamente, em vários momentos, ele fez muitos gols. Foi uma temporada confusa, que ele passou, inclusive, por esse detalhe que é um negócio que mexe com o cara. O cara foi agredido, gente. Dentro do Veixar. Porra, ficou tudo noticiário. E ele, ainda assim, teve números importantes. Se um fez 20, ele fez 33. Porra, diferença grande, cara. Não é pouco, não. Se contar, eu não fiz ali o levantamento também do Taz, mas imagino que o Gabriel jogou mais minutos. Especialmente porque você conta aí com o estadual, né? Quando o Gabriel jogava mais do que o Pedro, né? Muitas vezes. Então, agora, o estadual é um risco, de fato, né? Assim, de uma avaliação precipitada. Saírem alguns gols e tudo e o pessoal que, ah, o Gabigol voltou. A gente só vai saber isso mais adiante. Agora, eu acho que tudo passa muito por uma questão de uma autocrítica que ele não tem. Acho que se ele, mesmo pra ele mesmo, ele não for capaz de admitir as suas deficiências de momento e o que precisa melhorar, eu acho que é difícil ele corrigir isso aí. Pode ser que o cara da boca pra fora não fale, mas ele, pra si, ou com as pessoas que com ele trabalham, perceberam. Realmente, eu tenho que melhorar isso aqui. Não vou falar pra ninguém, mas eu tenho que melhorar. Se ele não admitir pra ele mesmo, aí vai ser muito difícil. Porque, gente, o ano foi muito ruim. As atuações no final do campeonato, que o pessoal já esqueceu. Foi constrangedor. Foi muito constrangedor. Assim, eu até falei várias vezes isso aqui. Falei, cara, o cara não tem um amigo, um amigo de verdade. Aquele amigo do peito, né? Aquele que fala assim, Gabriel, porra, tá muito ruim, cara. Você não tá jogando, tá pegando na bola o que que tá acontecendo. Pô, tem que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí, bicho. Sabe, o cara tem que... Senão fica achando que tá tudo bem. Ah, não, foi uma contusão. Ah, porque eu tava com dor. Ah, não sei o quê. Sempre terceirizando responsabilidades. Isso é péssimo pra ele. Por que que pode acontecer? Ele pode fazer um ótimo contato no Flamengo e ficar lá sem jogar sem reserva. É bom financeiramente? É, mas é a carreira. Tem só 27 anos, gente. Tem tanta coisa boa que ele pode fazer no futebol. Aí, se ele for pro Corinthians também, se ele não jogar bem, vai ser a mesma coisa. Por isso que o pessoal fala muito, ah, pode virar um novo Luan. Eu acho um exagero, acha que vai virar um novo Luan, mas ele pode não corresponder às expectativas. E quando você é um jogador caro, gente, isso é inerente à situação do jogador. Se você custou caro, ou você ganha muito bem, a cobrança é maior, claro. Você é o mar bem pago, você custou mais, então você tem que ser diferente. Você não pode ser um jogador comum, ganhando mais de todo mundo. Em qualquer ambiente. O cara que ganha mais tem mais responsabilidade. Por que o chefe da sessão ganha mais? O chefe da sessão tem que resolver todos os pepinos. Por isso que ele ganha mais do que o funcionário que é subalterno dele. O jogador que ganha mais é como se fosse o chefe ali, do ponto de vista financeiro, ele faz mais diferença. Então, ele tem que ser um cara especial, um cara que faça a diferença. Vou dar um exemplo. A gente está falando do Corinthians, o Cássio é um dos maiores salários do Corinthians sendo goleiro, o que não é fácil. Por quê? Porra, como o cara faz a diferença? É brincadeira o que ele faz a diferença. É brincadeira. Não fosse o Cássio, gente. O Corinthians já teria talvez sido rebaixado, já teria sofrido derrotas horrorosas. Não teria ganhado a Libertadores em 2012, consequentemente não ganharia o Mundial. O Cássio é um monstro, cara, no tamanho e no futebol dele como goleiro. Então, ele é um dos maiores salários sendo goleiro, que é uma posição difícil se você virar um protagonista a esse ponto. Mas ele até hoje faz a diferença. Então, assim, o jogador que é ponta de lança ali do salário e do custo que ele teve para o clube, ele tem que ter essa preocupação, na minha opinião. O De Bruyne tem que entrar em campo quando volta da lesão agora e pensar, cara, eu tenho que fazer a diferença. Eu sou um dos mais caros do Enem, que sou o bambambam nesse negócio. O Haaland tem que fazer gol a rodo, porque ele é o Haaland, cara. O Álvares, que é muito bom, não tem essa cobrança. Porque o Álvares é o Haaland. O Haaland é o Haaland. É o maior atacante do mundo, é um negócio de maluco. Então, tem que fazer... É assim que funciona. É assim que funciona. Pega o Vinícius Júnior do Real Madrid lá no começo e agora. Ele ganha mais, já renovou o contrato. Mas a cobrança é maior, a expectativa é maior. Tem que entregar, amigo. Tem que entregar. Não dá para viver só do que fez antes, não. Não dá para viver só. Então, vamos lá. O que é isso?